Sem você não me acostumo, já perdi o rumo até de viver Se eu choro é de saudade, ai, de saudade de você Se já tem outra que me diz, me conte a verdade Ser seu dia te faz feliz, o meu nome é saudade Se não der certo, eu vou ficar por perto, te esperando E sem espaço, só em ver você, de vez em quando A que se faz, a que se pague eu, tô pagando o preço E provando o dia a dia pra você, que eu te mereço A que se faz, a que se pague eu, tô pagando o preço E provando o dia a dia pra você, que eu te mereço A que se faz, a que se pague eu, tô pagando o preço